Livre para todos os públicos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu não tenho dúvida nenhuma Que com um novo chamamento Companheiros, está na hora de parar Todo mundo paga a sua vez Eu queria pedir agora aos companheiros Que quiserem dar um voto de confiança A minha diretoria Por favor, levante a mão Companheiro Companheiro Faz mais de 35 anos que fiz essas imagens Hoje elas me parecem ainda bem vivas e fortes Não apenas na minha memória Mas nas ruas em que ando Nas fábricas em que visito Nas cidades em que passeio Eu olho para esses rostos Para o jeito com que eles olham Para as mãos calejadas Para tanta gente que nunca se contentou Em viver uma vida banal E penso que tudo o que queriam E continuam querendo É viver dignamente Em liberdade Estamos em 1979 Na cidade de São Bernardo do Campo Estado de São Paulo Ainda vivíamos os sopros Da ditadura civil militar Que a tudo calava A tudo cegava A tudo reprimia Já não eram os estudantes Que saíam às ruas Agora eram os trabalhadores Os operários de fábricas Os trabalhadores metalúrgicos Foram 120 mil pessoas Que ocuparam o estádio Da Velha Euclides No ABC Paulista Greve Sabe lá o que é isso? Em plena ditadura? O que aconteceu aqui Mudou a história de nosso país Sem exageros Ah, me desculpe Eu não me apresentei Eu sou um cineasta Um documentarista Que fez um filme Sobre aquelas greves E que acompanha A luta dos sindicatos Até hoje Mas isso não importa Na verdade O que importa É a história Que vim contar Uma história Que talvez fale De muita coisa Que vocês não conheçam Essa série Vai contar a história Do novo sindicalismo No Brasil Vocês vão entender Bom, mas vamos começar Desde o princípio Me diga uma coisa Você sabe o que é um sindicato? Para que serve? O sindicato é uma organização De trabalhadores Que luta Pela melhoria dos salários E pela melhoria das condições De trabalho Isso pode parecer A nossos olhos Algo muito natural Nós estamos numa sociedade Vivendo e convivendo Com sindicatos Mas é algo muito recente E singular Na história da humanidade Porque se você der Uma olhada Em grande voo Na história Nem em Roma antiga Nem na Europa feudal Nem no Brasil escravista Havia sindicatos Então o sindicato É normal Digamos assim Na sociedade capitalista Se nós fôssemos imaginar O sindicato Numa teoria fria Ele é um órgão de conciliação Em última instância Capital e trabalho Mas numa teoria fria Eu luto por aumentar salário Estou lutando dentro do sistema capitalista Ainda que seja por aumento de salário Eu vou lutar por direitos Mas eu não estou lutando contra Por exemplo A propriedade privada Só que a luta social A luta de classes Ela coloca elementos Que a teoria prévia Você não imagina Então não são poucas as histórias Em que o sindicalismo Tornou-se um sindicalismo revolucionário Bom, eu falei que contaria A história do novo sindicalismo Essa história começa no ano de 1978 E lembre-se Em plena ditadura civil-militar A coisa naquela época Funcionava mais ou menos assim Em 1964 Houve em nosso país Um golpe militar O Brasil deixou de ser uma democracia O povo não escolhia Quem comandava o país Por outro lado Quem comandava o país Escolhia absolutamente tudo O que o povo podia ou não fazer Não apenas fazer Mas comprar Ir Falar Escutar Assistir Pensar Escrever Cantar E como os militares garantiram Que todos iriam fazer O que eles mandassem Bom Como sempre fizeram Descendo o cacete Em quem discordasse O nome que se dá A isso é Repressão Isso incluía Por exemplo A proibição de greves Também prisão Para quem fizesse greve E claro Tortura Bom Para falar a verdade Nos primeiros anos De ditadura As coisas na economia Do país Não iam muito bem Até que levaram Para o governo Um economista Chamado Delfim Neto Ele implementou Algumas medidas Político-econômicas Do Brasil Para sair da crise A mais impactante Para os trabalhadores Ficou conhecida Como Arrocho salarial Os salários Não foram mais Reajustados Com a inflação E todo mundo Passou a ganhar pouco Ou melhor Todo mundo não Os trabalhadores Passaram a ganhar pouco E o Brasil Na década de 70 Viveu o que ficou conhecido Como Milagre econômico Tínhamos na época Uma grande contradição Em nosso país Vivíamos um crescimento Econômico representativo Mas ao mesmo tempo A política Era de arrocho salarial Dizia-se na época O Brasil vai bem Mas o povo vai mal Eles diziam Que teríamos que esperar O bolo crescer Para depois repartir Entre todos Os seus pedaços E o bolo Até que cresceu Mas nunca foi Realmente repartido Até hoje Aliás E novamente Crise Dessa vez Com um novo elemento Inflação Coloca Eva O Esp materiais Eva Água Três Saia É Arroja Para Moot Prêmiva Quem é a pessoa, o indivíduo que está nas ocupações? A organização e a perseverança de pessoas que lutam por direitos básicos de moradia. Esse local aqui, antes da gente entrar, era completamente abandonado, destruído. Sob o comando da líder Carmen da Silva Ferreira, centenas de famílias encontram a possibilidade de viver com dignidade numa sociedade extremamente desigual. E a gente transformou isso num lar pra todos. Olhar TVT, hoje, 9 da noite. Deixa eu contar uma coisa importante. Existiram dois caras, o Taylor e o Ford, que marcaram a história das fábricas no mundo. Porque eles inventaram um jeito de organizar a produção, organizar os trabalhadores, que fazia com que se produzisse muito. Com muita produção, o lucro aumentava. E assim, quase todo mundo ficava feliz. O que é o taylorismo e o fordismo? Se a gente lembrar daquele filme magistral do Chapo, em tempos modernos, aquilo é a fábrica taylorista e fordista. O Taylor dizia que é preciso ter um controle cronométrico do trabalho. Eu tenho que produzir 60 peças em um minuto, então eu tenho que controlar. Se você produzir 40 peças em um minuto, alguma coisa está acontecendo. E esse controle do tempo e do movimento tayloriano, taylorista, que vem do grande engenheiro da produção capitalista, que foi o Taylor, ele ganhou sua projeção maior na indústria automotiva do Ford, do Henry Ford, quando ao cronômetro e ao controle do tempo se somou à indústria seriada. O carro é uma junção de várias peças, a produção começa aqui, ao final da produção eu tenho o carro pronto. E esta produção, um depende do trabalho do outro. O que o Atunes nos contou é conhecido como sistema produtivo. Nesse caso, a linha de montagem. Vou explicá-la melhor mais adiante. Porque agora eu vou contar como o trabalhador de uma fábrica de automóveis vivia naquela época. Quem vai contar, na verdade, é o Expedito, que naquele tempo era um metalúrgico. Moço Novo começou a trabalhar desde muito cedo. E desde muito cedo também começou a se envolver no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema. Aí nós, inspetor de qualidade, tínhamos que checar se tinha vazamento, pressão do óleo, se estava batendo. O equipamento nosso era a orelha, tanto é que eu tenho 20% de perda de audição. Você tinha que ir lá, escutar o motor e acelerar. Em baixa rotação, na marcha lenta e em alta rotação. Voltava a te estrondar o dia inteiro. Aí nós fomos lá, o Sr. José de Língia, o seguinte, os equipamentos, escapa, olha, carne viva aqui. O outro, olha o fulano, carne viva, água quente, óleo quente, ó, na cara. Ele fala, pode voltar a trabalhar todo mundo, não sei o que e tal, tal. Aí tudo bem. Como eu que falei para ele, aí até a pouco chegou um cara que grudou no meu braço, dois guardas, presidente do soldado do Hitler. Capzinho, dá segurança. Me levou e botou eu num cubículozinho dentro da Vox, cubículozinho, minúsculo. E eu fiquei ali, todo dia eu tinha que chegar, entrava na fábrica, picotava meu cartão, não podia ir para a produção, porque estava proibido. Acho que 14 dias fazendo isso, indo, voltando, indo, voltando. Aí depois, nada, já está aqui, demitido por justa causa. Bom, para organizar, o que é que temos até o momento? Por um lado, ditadura militar, repressão, arrocho salarial, inflação e crise econômica. Por outro lado, uma classe trabalhadora ganhando muito pouco, sem direitos trabalhistas, com seus chefes e patrões, explorando o trabalhador até a última gota de sangue. Para vocês terem uma ideia, a carga horária de trabalho era de 48 horas semanais. Me diz uma coisa, o que acontece quando misturamos tudo isso e chacoalhamos? As greves de 1978, 79 e 80. A pergunta que, na verdade, podemos fazer é, como essas greves aconteceram? No período do milagre econômico da ditadura militar, a classe operária, estritamente fabril, cresceu muito em número e se concentrou bastante em determinadas regiões. Volkswagen, no Brasil, chegou a ter aqui, nas suas várias unidades, de longe, São Bernardo era maior, 44 mil operários. O ABC Paulista, quando eu estudei, nos anos 80, seis ou sete grandes fábricas totalizavam 60, 70% da classe operária metalúrgica. Você para uma fábrica concentrada, você para uma produção. Vocês se lembram, né, daquela história do Fordismo e da linha de montagem, certo? Agora é hora de juntar a fome com a vontade de comer. Milhares de trabalhadores, lado a lado, em uma fábrica, insatisfeitos, empobrecidos e absolutamente irritados com a sua condição, fazem o quê? Conversam, debatem, discutem, planejam, organizam, dividem tarefas e começam uma greve. Em outras palavras, as greves de 1978, 79 e 80 foram muito favorecidas pela forma que as fábricas e os trabalhadores estavam produzindo. Daqui a alguns programas, isso vai se tornar essencial para a nossa história. Por hora, vamos seguir. Havia uma crise da ditadura militar. Isso faz com que se abra uma brecha para o movimento operário. Então, aqueles operários que estavam fortalecidos pelo crescimento do número, pelo adensamento geográfico, vislumbraram uma brecha. Para que essas greves pudessem acontecer, houve uma mudança muito importante no principal instrumento de luta da classe trabalhadora. O sindicato. Quem vai começar a explicar o que aconteceu é o Djalma Bom. Um operário que chegou no ABC fugindo da fome do Vale do Jequitinhúnia. Operário e, um pouco mais tarde, um dos mais importantes líderes sindicais daquele momento. Uma e graciosa estátua majestóis, o amor por Deus estruturada e formada com a dor da alma da mais linda flor, do mais artigo olor, que na vida é preferida a bebida. Vamos preparar para a segunda-feira, hein? Esse dia com dois holeritos de pagamento aí descontando 20%, dá uma paradinha de meia hora para ensaiar para a segunda-feira, hein? Vamos lá, hein? Tem que mostrar que está preparado mesmo. Dá moleza para a Mercedes, não, que está aí a fim de explorar, hein? Eu sei melhor do que vocês que eu trabalho aí 15 anos, hein? Em 15 anos de serviço eu não consegui fazer nem a casa. A Mercedes já construiu em Campinas, já construiu não sei aonde, não sei aonde. Eu estou aqui na... Na Amazônia. Na Amazônia. Né, 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 Jarba? Tem que parar de parar no Curitiba, tem que parar na greve mesmo, hein, pessoal? Vamos lá, moçada, vamos lá. Não tem medo de preso, não. Cadeia foi feita para homem. Estamos lutando por uma coisa justa, pô. Nós não ficávamos dentro do sindicato esperando que os trabalhadores saíssem da porta da fábrica ou de dentro da fábrica para ir nas assembleias do sindicato. Nós começamos a desenvolver uma atividade que foi muito importante e foi até revolucionária, que era a prática do sindicalismo na porta de fábrica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Perseverança de pessoas que lutam por direitos básicos de moradia. Esse local aqui, antes da gente entrar, era completamente abandonado, destruído. Sob o comando da líder Carmen da Silva Ferreira, centenas de famílias encontram a possibilidade de viver com dignidade numa sociedade extremamente desigual. E a gente transformou isso num lar para todos. O sindicato dos metalúrgicos do ABC organizou uma greve geral da categoria metalúrgica do ABC. Quando isso ocorreu, a ditadura respondeu com uma repressão muito violenta. Mas o movimento operário não recuou. Manteve a greve. Enfrentou a ditadura. Então era uma nova força social, com uma nova disposição de luta. E isso era uma novidade no quadro sindical. Uma novidade muito grande. Começou a ferver o negócio. Aí, no movimento estudantil, já lá pelos anos 76, 77, o movimento estudantil estava muito aquecido em São Paulo. Na PUC, USP, Mackenzie, sei lá, outras escolas. Então o pessoal saía para a rua e enfrentava a polícia militar. E dentro da fábrica, a gente já era militante, a gente falava para os trabalhadores assim. Eu mesmo usei muitos argumentos. Ó, macho que é macho é o estudante. Nós somos fracos, nós somos frouxos. Mas por que mexe com o cara nordestinal, todo carrancudo, você mexer na dignidade dele? Nossa, o cara é muito sério. Mas por que o estudante é mais macho que eu? Porque ele vai para a rua, faz passeata, chuta a boca de cachorro do Erasmo Dias lá, do Maluf. E nós temos que poder desligar uma máquina aqui, nem curar de fazer greve. Ah, é mesmo? Mas e depois? Ah, depois a gente vê o que acontece. O sindicato assume a briga aí. Como é que fica? Então, o pessoal começou a sentir provocado por uma pequena militância. Esse momento tão particular da nossa história, em especial da história do trabalhador brasileiro, foi chamado de novo sindicalismo. Imagina um lugar cheio de palha seca. Coloque junto a essa palha alguns barris de pólvora. Depois, jogue um fósforo aceso. O que acontece? Foi exatamente o que aconteceu no Brasil neste período. Os diversos operários, trabalhadores, sindicatos, estudantes, trabalhadores rurais, intelectuais, artistas, eram uma palha seca. A ditadura era pólvora. E os trabalhadores metalúrgicos do ABC eram o fósforo aceso. O Brasil explodiu. E aí que entra em cena o Lula. Não o presidente Lula, mas o migrante no destino, o torneiro mecânico, o sindicalista Lula. Bom, ele realmente dispensa apresentações. Companheiros, muitos dizem que aqui em São Bernardo nós somos os privilegiados. Muitos dizem de que nós, trabalhadores de São Bernardo, não precisamos nem de aumento de salário. Muitos dizem até de que o empresário está pobre, de que o empresário está falido. E nós, trabalhadores, é que somos gananciosos. E eu gostaria de colocar em votação quem é que concorda com a proposta dos patrões. Quem é, quem é, que quer a greve segunda-feira, meia-noite. Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado. Que é pra todo mundo ver o que os trabalhadores de São Bernardo e de Adema querem. O Lula era insuperável. As assembleias do Lula eram impressionantes. E eles falavam, não é possível, esse cara é um gênio do sindicalismo, da luta operária. Impressionante, porque ele pegava o que 150 mil operários sentiam e ele verbalizava e dizia, é pra cá que nós vamos. E todo mundo fazia, porque ele falava o que a classe trabalhadora sentia. O que ele dizia? Até a ditadura nos trouxe a roxo. O PCB sempre nos conciliou com a burguesia. Nós não queremos nem a roxo, nem a aliança com a burguesia. Nós vamos buscar o nosso caminho e vamos fazer sozinhos o nosso caminho. E não precisamos de ninguém ensinar pra gente como é que a gente faz, que a gente vai aprender sozinho. Esse é o novo sindicalismo. O grande saldo de tudo isso, de todos esses três anos de luta, dessas experiências todas que nós passamos, foram muitos. Primeiro, o nível de consciência que a classe trabalhadora adquiriu nesses anos de luta, entre a greve de 78 e a greve de 80. A maturidade com que a classe trabalhadora hoje entenda a questão de greve, sem aquela euforia que a gente fez na primeira greve. Agora, o saldo mais importante que nós tivemos, na minha opinião, foi a descoberta da necessidade da organização política da classe trabalhadora. Porque em todos esses anos de luta, ficou provado de que tudo nesse país é decidido de acordo com as decisões políticas. Ora, se tudo depende de uma decisão política, como é que a classe trabalhadora pode ficar sem tomar decisões políticas? Foi daí que a gente descobriu de que era necessário a gente se organizar politicamente. E se organizar politicamente era necessário a gente se organizar em um partido político. Como eu disse, esse momento da história do trabalhador brasileiro ficou conhecido como o novo sindicalismo. Claro, o novo sindicalismo não mudou o país inteiro sozinho. Não foi apenas a classe operária que se organizou e saiu para o palco. Mas o novo sindicalismo foi o símbolo, o marco. O sindicalismo tem que ser de base, autônomo e independente. Nós temos que ter independência política em relação ao Estado, e um sindicalismo autêntico pela base. Espera aí, antes da gente acabar, vocês podem me perguntar, mas que raios nós temos a ver com tudo isso? Ou ainda, o que é que o novo sindicalismo tem a ver com a nossa vida hoje? Era uma greve por melhores condições de trabalho, por melhores salários, que acabou se transformando numa greve política pelo restabelecimento da democracia no nosso país. E esse processo acabou elegendo um retirante nordestino a presidente da república. Coisa impossível de se imaginar antes do movimento grevista em 1978, 79, 80. As greves criou condições objetivas também para que se formasse o maior partido político do nosso país. As greves criou condições objetivas para se criar a maior central dos trabalhadores da América Latina. As grandes greves no ABC, em 1980, foram o início de uma nova forma de se fazer sindicalismo. E, por que não, uma nova forma de se fazer política em nosso país. E como vocês devem ter visto, especialmente se vocês forem trabalhadores, trabalhadores de qualquer área, o novo sindicalismo foi determinante para que vocês tenham hoje os direitos que têm. No próximo episódio, eu vou explicar para vocês como surgiu o novo sindicalismo. Será um prazer contar essa história. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.